Tá maluco, nen? Fala baixo, fala baixo, nen Ih, salve, Cleitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, já comeram? Estão pra comer agora? Querem que eu me faça companhia na hora do almoço, na hora do jantar? Ixi, será que alguém falou que quere? Então, calma aí, tá tendo dois vídeos por dia É a campanha, compra um, leva dois, toma Então, se você não é um Cleitotrônico, seja um Cleitotrônico agora Teu youtuber favorito não faz isso Não te faz companhia na hora do almoço, na hora da jantar Aquele mercenário Ah, meu Deus, por que que eu faço isso? Por que que eu não faço, fico só um youtuber normal Como os outros youtubers? Então, no vídeo de hoje nós vamos ver As celebridades estrangeiras, gringas, lá fora Que falam português brasileiro bonitinho Algo que eu noto é que os gringos, quando sempre querem aprender português Optam sempre por o português brasileiro Por que? Porque eu não sei Eu não sei Porque eles querem ter o contato maior com a maior comunidade de falar a língua portuguesa Então, deixa já o like no vídeo Comenta aqui o que que você acha desse rapaz aqui bonito Meu Deus Aí, se eu fosse homossexual, casaria comigo mesmo Mentira pessoal, tô a brincar zoeira Eu tinha que falar que é zoeira Então, deixa já te comentar aqui o nome da tua cidade Comenta Salve Cleiton É isso aí, comenta Salve Cleiton Tá ligado, tá ligado Então, você já sabe como é que é esse canal aqui Esse canal aqui é único Mas único canal mesmo do YouTube Que sem mais que, que, que 3, 2, 1 e play Hoje vamos conhecer vários famosos das gringas Que vão te surpreender falando um português pra lá de Floreno Fala, noventista Fala Se você que é noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal noventa Já capricha no like aqui embaixo Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo Fique à vontade Se curtiu o conteúdo desse vídeo Eu peço que você inscreva-se no canal Ela faixola e você não perde os vídeos que eu coloco aqui todos os dias Combinado? Então, bora pro vídeo Bora Canal noventa Ela também atuou em vários filmes Como Agora é Pra Sempre Maze Runner E mais recentemente foi a Claire em Resident Evil Mas o que muita gente não sabe É que apesar da atriz ter nascido em Londres A sua mãe é uma brasileira Que tinha se mudado pra Inglaterra nos anos 90 E foi por isso que ela aprendeu a falar um português Bem brasileiro e bem fluente Vai, fala aí Então, Caia, você pode descrever o filme em três palavras? Em três palavras? Ih, você não fala muito bem em português A pintura A... Viii A tentar... Moleque E... Ah, você tá tentando pensar só pra falar uma palavra, né? Misterioso Além de falar assim Tem o nosso idioma Ela conhece bem a cultura brasileira Melhor programa de televisão atualmente Qual é que você acha? Melhor série Fala de novo Melhor série da televisão atualmente Dos 15 ou qualquer um? Qualquer uma Eu gosto do Game of Thrones Gosto disso muito É... Escravizaura Really? Adorava assistir Escravizaura Novela? Isso é sério Beijo pra todo mundo Te amo Ah Você com certeza se lembra da atriz Anna Klamsky Do nostálgico, mas nada água com açúcar Meu primeiro amor Oi, Veida Pode sair? Ah, não sei Vamos, tá muito quente A gente pode nadar Não Sai daqui E não volte mais aqui durante sete dias É isso aí que a menina tem que... Ela também atuou em vários filmes E mais recentemente na série da Netflix Eu particularmente assisti e gostei bastante Inventando Anna Eu só tinha algumas perguntas Eu tenho uma pergunta O que você está usando? Você parece pobre Ixi Mas a surpresa aqui é que a Anna Klamsky já morou no Brasil durante um tempo E mais que isso Ela namorou um carioca Uou Eu namorava um carioca durante a faculdade Mentira É Desejo Não É Cariocação pica Eu queria falar com a mãe dele Aprendi Depois do relacionamento eu Eu estudava em Salvador Por um verão Eu estou passada Não No way I'm shocked I've been a... Eu sou seu fã desde meu primeiro amor My girl Meu primeiro amor Meu primeiro amor foi muito popular no Brasil Sim Tu chorava tanto Acho que é a primeira lembrança de filme que eu tenho Isso Isso Foi importante Foi Eu acho que muitas Muitas Pessoas Estavam tratadas de Como adultos Como pessoas Não como crianças Calma aí Tem uma coisa que os brasileiros fazem E que incomoda um pouco Os brasileiros sempre que estão para falar com algum gringo Eles cantam falar português Mesmo se o gringo tiver claramente a falar português O brasileiro faz gesto Tipo What the fuck Tipo Se ele está falando português ele entende Então não precisa ficar tipo Meu Deus O que é que eu estou fazendo também Eu estou louco A Ana também gosta de feijoada E tomou muita cerveja nos botecos de Salvador Tomei uma cerveja num boteco com a Ana Klumsky Lá em Salvador Fiquei ensinando sobre comida baiana Ah muito obrigada A Jordana Brewster começou sua carreira ainda nos anos 80 Mas foi no início dos anos 2000 Que ela conquistou Hollywood No papel da Mia em Velozes e Furiosos Imagino como foi difícil Brian Claro ela Difícil você ter que vir na minha casa Gravaram no Brasil também E fingir que me amava Difícil você ter destruído a minha família É claro eu imagino que tenha sido muito difícil pra você Ela também ficou anos interpretando a Helena na série Dallas Sei que tá chateado com ele Mas você tá tão cego pela raiva Que quer vê-lo sendo punido por um crime que ele não cometeu O curioso é que a Jordana nasceu no Panamá Filha de uma modelo brasileira e de um banqueiro americano Ela chegou a morar no Brasil quando era criança Mas já vive há mais de 30 anos nos Estados Unidos E por conta de todo esse histórico brasileiro Ela manda tão bem no português E a minha mãe é brasileira Que fala português toda hora E a minha irmã também Que fala português E a gente morou lá por 4 anos só Quais são as lembranças que você tem do Rio? Ah eu morro de saudades Eu adorava Eu também ia muito para o Angra dos Reis Então também sinto muito de saudades De verdade Quais são as lembranças que você tem do Brasil? Ah eu morro de saudades Ah meu Deus É tipo quando meus amigos me perguntam E aí? Estás assistindo aquela série? Não sei o que Eu fico tipo Ah tu assisti E agora eles falam assim Ah então Você vestir lá aquele episódio lá Naquela parte Ah vi 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 Hum Ah vi Vi Ih qual é o episódio que você mais gostou? Veste o próximo Ia 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 É uma série boa É uma série boa Pronto Eu estou fazendo um paralelo que não tem nada a ver Meu Deus Pelo que eu vejo Acho que foi importante para a sua mãe Que você mantivesse esse contato com a cultura brasileira Também para mim Porque agora eu moro em Los Angeles E eu sou casada com um americano E ele não fala português ainda Então eu quero que os meus filhos aprendam E que eles vão muito ao Brasil Eu não quero perder o connection para o Brasil Vamos ver esse contato Você tem algum ídolo brasileiro? Alguém que você admira no país? Quando eu era super pequena eu adorava a Xuxa Ela era minha ídola Quem não gosta da Xuxa? Essa é muito engraçada Essa é ótima gente Adorei Hailey Baldwin é modelo, empresária E também teve diversas aparições em filmes e programas de TV Em 2018 ela ganhou ainda mais holofotes Ao se casar com Justin Bieber Ah ela é brasileira O que muita gente não sabe É que a mãe da Hailey é brasileira E ela não só fala um bom português Como adora o clássico arroz, feijão e farofa O que você pode ensinar? Você pode ensinar em português? Eu posso ensinar vocês com uma chiquinha Flirtatio Oh sim O que você pode ensinar Cala a boca Cala a boca E me beija E me beija Cala a boca e me beija Cala aí, isso aqui não resulta em nenhuma parte do mundo Você não chega numa mina e fala assim Cala a boca e me beija Você vai ficar tipo Vai levar um estalito da boquitita Ah, você tem que falar na dama Chega e fala assim Fala baixo, né? Ah Ah Dê-lo até você sabe o que significa Você sabe aquele truque? Olha ele morto nos olhos e dê-lo Olha ele morto nos olhos e dê-lo Não, 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 não É algo realmente ruim, provavelmente Não, é ruim Não, não, não Não, não A cantora canadense Nelly Furtado Começou sua carreira nos anos 90 E de lá pra cá lançou vários sucessos Que estouraram nas ravens Ah, ela já cantou também com coisa Ah, meu Deus, esqueci É a Cobasta Rims Apesar de ter nascido em Toronto Nelly é filha de imigrantes portugueses E por isso, além do inglês, fala português e espanhol Então não é incomum ver a cantora dando entrevistas em português Tanto pra brasileiros como pra imprensa em Portugal Antes de chegar no palco E aí ela fala mesmo o português de Brasil Ah, de Portugal Eu estava como, ok Só tens que cantar por seis minutos Depois de seis minutos já acabou, você sabe? Aham Então, força Mas depois quando eu já cheguei no palco Eu queria mais Mayara Walsh nasceu em Seattle E desde criança começou a trabalhar como atriz Atuou em filmes e séries de sucesso Como o Korn na Casa Branca Ih, o Korn Ah, meu pai me faz vestir essa roupa Ele é embaixador da Bahávia É? Sempre tem essa parada da voltinha? Esse ator aqui Tá bem fodido agora Esse gajo O Korn Tá bem Ih, vixe Tá mal Tá mal Tipo Ele agora é Eu vou fazer droguinha Caraça, né? Imagina Ele também ficou famoso tão cedo Ficou louco, né? Alguns parafusos foram Sempre Mayara também interpretou a Mandy Em Meninas Malvadas 2 Fica aí no chão E nunca mais olhar pra mim Ai Melhor ainda Nem respira o mesmo ar que eu Vixe A mãe da atriz é brasileira E apesar dela ter morado pouco tempo aqui no Brasil Aprendeu o português muito bem A minha mãe é brasileira Meu pai é americano Ela fala muito bem por dois Eu morei em São Paulo Só por Pra dois anos Quando eu era criança Mas a minha família mora lá Então Eu Eu me sinto muito ligada com o Brasil Eu Amo as pessoas A minha família A cultura A comida A música Adoro a música brasileira Ah, quem não gostou Eu também Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tô aqui na presença do meu filho Gabriel Dá oi Gabriel Ah Ele assistiu toda a gravação hoje Quis aparecer agora, né? Se vocês gostaram do vídeo Deixa gostei aqui embaixo Compartilha Que eu acho que vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Grande abraço Nós aqui E fui Valeu Valeu Você quiser adivinhar aquela música que eu tô cantando? I don't want to Chega de palhaçada Chega de palhaçada Eu vou me concentrar a partir de hoje Eu serei um homem novo Eu peço benção papai do céu Eu às vezes exagero muito Jura? Tipo assim Às vezes eu próprio Quando eu tô editando os vídeos Eu falo assim O que que eu bebi? O que que eu comi? Que me deixou assim? Mas eu não tomei nada, meus amigos E até tu gravar esse vídeo com fome, meus amigos Talvez isso deve ser da fome Eu quando fico com fome Eu fico louco Eu fico louco Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Comenta aqui Qual é a sua celebridade que você já sabia Que fala um português brasileiro E Comenta também o nome de outra celebridade E também se isso Não te interessa Comenta e fala assim Que desnecessário Se eles falam português ou não A minha vida continua Eu vou acordar sempre de manhã muito cedo Pra ir no meu trampo Depois voltar E assistir o vídeo do Do Cleiton Então, se você ainda não é o Cleiton Eu estou nem sim o Cleiton Tá ligado? Tá ligado? E Deixa o like no vídeo Então, fica bem Deus vos abençoe E aí